Eita, forró simbom! Machuca, sanfoneiro! Pegar no colo, quer me dar seu carinho Quer me fazer chamego, me chamar de dentro, me leve pro seu ninho Tudo de bom ficar com você, tudo de bom ser teu bem querer Quando começa não tem hora pra acabar, é uma semana de prazer Tudo de bom ficar com você, tudo de bom ser teu bem querer Quando termina fico cheia de saudade, de saudade de você Saudade do bom, 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 saudade do um tá bom Quando termina fico cheia de saudade, de saudade de você Saudade do bom, 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 saudade do um tá bom Quando termina fico cheia de saudade, de saudade de você Quer me beijar, me beije Quer me abraçar, me abrace Tô louca de desejo pra ganhar um beijo Mas se quiser me amasse Quer me pegar no colo Quer me dar seu carinho Quer me fazer chamar, me chamar De tempo me leve pro seu ninho Tudo de bom ficar com você Tudo de bom ser teu bem querer Quando começa não tem hora pra acabar É uma semana de prazer Tudo de bom ficar com você Tudo de bom ser teu bem querer Quando termina fico cheia de saudade De saudade de você Saudade do bom, bom, bom Saudade do um tá bom Quando termina fico cheia de saudade De saudade de você Saudade do bom, bom, bom Saudade do um tá bom Quando termina fico cheia de saudade Amém